Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 2 de junho, agora na Espanha, 22 horas e 41 minutos no Brasil, 17h41 da tarde. Gente, o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, deve estressar de cima para baixo a MM200 aqui na confluência com a base da nuvem e se perder, vai emburacar em direção a 101, 100, pode até perder 100. Se isso acontecer, é muito provável que a Bitcoin exploda na nossa pernada de número 5 em direção a 100 mil dólares. Eu já vou falar dos fatos, tem uma crise no sistema bancário norte-americana, tem uma reportagem hoje na Bloomberg e outra reportagem também na Daily Hold, dando conta que 517 bilhões de dólares em perdas não realizadas estão represadas, essa montanha de mais de meio trilhão de dólares está represada para ser justamente realizada nos balanços do sistema bancário de médio e pequeno porte norte-americano, porque é o resultado de créditos que não serão pagos, principalmente créditos vinculados ao setor imobiliário comercial e alguma parte também do setor imobiliário residencial. Então, se esse meio trilhão de dólares for absorvido pelos balanços dos bancos pequenos e de médio porte nos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que uma eventual crise do subprime 2.0 pode estar no radar. Não vai ser tão grave quanto a do subprime, mas vai ser o suficiente para uma rodadinha de impressão de grana pelo Fed, que com certeza vai levar o DXY para romper para baixo essa grande cunha. Se isso acontecer, a BTC facilmente explode para 100 mil dólares. Vamos ver como os mercados vão reagir a essa notícia de meio trilhão de dólares em perdas ainda não absorvidas pelos balanços dos bancos de pequeno e médio porte nos Estados Unidos. Tem uma crise no sistema bancário norte-americano ainda mais grave, que é justamente a quantidade de bancos, que não é só essa exposição a créditos de caráter imobiliário comercial e alguns até residencial. Agora, tem outra crise relativa à exposição de bancos pequenos também, de médio e pequeno porte, a Treasuries de longo prazo com um aumento da taxa básica de juros para acima de 5% ao ano. Aqueles títulos que estavam pagando 0,25, uma taxa nominal quase zerada, com um aumento para a taxa de um patamar acima de 5% ao ano, se o sujeito vai ficar com o dinheiro preso por 10 anos, o mercado basicamente retira 50% do valor, porque é só multiplicar 5,5%, que é a taxa básica de juros hoje, vezes 10. Se o dinheiro vai ficar preso 10 anos e hoje os títulos estão pagando 5,5%, se vai ficar preso 10 anos pagando 0 alguma coisa, é porque o sujeito vai perder mais de 50% da grana. E essa perda também vai ser toda ela realizada agora. Ou seja, gente, se o sistema bancário norte-americano amanhecer quebrado, em algum momento o Fed vai ter que botar a maquininha de impressão para rodar e isso com certeza facilmente levaria a BTC para os 6 dígitos. Tem muita gente achando que essa janela de oportunidade vai ficar aberta há muito tempo, mas não vai. Aqui no gráfico de 5 minutos, a BTC claramente está acumulando numa cunha. Isso aqui é muitíssimo provável que essa cunha rompa para cima, porque nos 6 horas a gente lambeu de novo aqui a base dessa sequência de topos ascendentes, desenhando uma LTA. Isso aqui está na hora de estressar o patamar de 72 mil dólares. O ABTC nesse momento está presa na VWAP mensal, que catapultou de R$ 64,500, R$ 64,600 para R$ 67,600. A gente está um pouquinho acima do patamar da VWAP mensal, que subiu bastante. E agora a própria VWAP mensal acaba representando e significando um poderosíssimo suporte. Então é difícil o ABTC também cair desse patamar. O mais factível é que o ímpeto vendedor se esgote e ela volte a estressar a aresta superior dessa figura de acumulação nos 6 horas. No diário, claramente a BTC está desenhando uma subfigura triangularizada, com topos descendentes, fundos ascendentes, que vai acabar explodindo para US$ 100 mil. No semanal, a gente está em vias de concluir o desenho desse corpo real comprador, com uma protuberância ascendente. Tudo leva a crer que a BTC, em algum momento, nos próximos dias, vai explodir para US$ 100 mil. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura. O market cap das altcoins também está em uma movimentação muito interessante. A gente está iniciando uma pernada que vai levá-lo para R$ 2 trilhões. A BTC já rompeu a última máxima do último ciclo de todos os tempos, que estava em R$ 69 mil. Chegamos a bater R$ 7,3777. As altcoins ainda estão devendo o rompimento da última máxima de todos os tempos do último ciclo, que está aqui em 1.7 tri. Isso vai acontecer nos próximos dias. Por isso, eu volto a reportar aos senhores. É uma insanidade os senhores não estarem embarcados no mundo cripto nesse momento. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins. Em termos de potencial de retorno para esse ciclo, eu volto a repisar aos senhores. O market cap das altcoins, num primeiro momento, o mundo cripto expande o market cap dele com a chegada da grana em direção a Bitcoin. As divisas fiat soberanas inflam o market cap da Bitcoin. Foi isso que aconteceu. A BTC já rompeu a última máxima do último ciclo. Num segundo momento, são as super large caps, ETH, BNB, agora Solana, que vão inflar. Nesse momento, todos os olhos se voltam para a ETH por conta do lançamento do ETF de ETH no mercado esporte. A vista, com certeza, a ETH em muito pouco tempo vai romper a sua última máxima de todos os tempos. Aí depois, meus amigos, é chapéu para o palhaço. O market cap das middle caps e small caps explodem. Facilmente, a gente vai presenciar altcoins subindo 17%, 18% num único dia. A dominância já quebrou aquela LTA e está desabando. Lembrando aos senhores que a queda na dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC. Só significa que a BTC não vai subir de forma tão explosiva quanto as altcoins. Ou seja, o percentual que o market cap da BTC vai ocupar em relação ao market cap de todo o mundo cripto vai recuar de 54,33% para 34, 36, talvez até 33%. Isso guarda coerência com o target que, basicamente, todos os analistas estão prognosticando para a BTC em torno de 200 a 250 mil dólares. Isso significaria um market cap para a BTC entre 5 e 5,5 tri. E para o market cap das altcoins, com uma dominância em 36%, 34%, facilmente o market cap das altcoins avançaria para algo próximo a 8 trilhões. Pode ficar um pouco mais, um pouco menos. Por isso que eu volto a reportar que é uma absoluta insanidade os senhores não estarem embarcados no mundo cripto nesse momento. Então, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E na Ceara Fática, a Stablecoin USDE da Aetna bateu 3 bilhões de dólares em market cap. Gente, cada um tem que fazer a própria análise. Essa Stablecoin, supostamente 100% algorítmica, que se autoproclama o dólar sintético inativo da internet, ela basicamente está pagando um API de 33,5% ao ano. Com uma taxa básica de juros de 5,5% ao ano, essas piscinas de liquidez pagando 33% ao ano em dólar, cada um tem que fazer a própria análise. Tem uma leve fragrância de que é uma Luna UST 2.0. Cada um tem que avaliar. Eu, obviamente, eu enxergo... Todo ciclo, tanto o ciclo de 2017 e 2018, que levou a obedecer de mil e poucos dólares para 20 mil, quanto o ciclo de 2020 e 2021, que levou a obedecer de 20 mil dólares para a última máxima do ciclo anterior, em 69 mil, todo ciclo, ele encontra um padrão com relação à chegada de Stablecoins algorítmicas que pagam APIs completamente surreais. Eu tenho para mim que... Eu, por exemplo, perdi dinheiro na Luna UST, pagava um API de 40% ao ano, e eu tenho para mim que a Etna provavelmente vai ser a Luna UST desse ciclo. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas não é sustentável que PISPUL de liquidez paguem 33,5% ao ano em dólar numa stablecoin supostamente algorítmica pareado a 1 para 1 contra o dólar. Cada um tem que fazer a própria análise. Ela está em vias de flipar a DAI. Enfim, eu faço questão de alertar aqui meus seguidores no canal, porque em todos os ciclos a gente tem fenômenos como esse. A Luna UST, que foi o fenômeno do ciclo anterior, agora a Etna desse ciclo, facilmente isso aqui vai bater 10 bi até colapsar. Em algum momento pode até não colapsar, e eu estar redondamente errado. Mas fica para o escrutínio de cada um. Eu só não acho sustentável que PISPUL de liquidez paguem 33% ao ano em dólar. Mas enfim. E a bandeira autista da BTC se confirma no gráfico de 3 dias e se junta ao MACD. Eu estava analisando também o gráfico de 3 dias da BTC. Realmente a gente está desenhando uma bull flag, uma bandeira de alta. O RSI estocástico e o MACD também fizeram cruzar de baixo para cima a exponencial curta contra a lenta. Tudo leva a crer que a BTC está num processo de acumulação vulcânico. E o Vitalik Buterin doou 30 ETHs para a defesa legal de Alexei Persev, o fundador e criador do protocolo de finanças descentralizadas Tornado Cash, o misturador, ele está sendo processado por criar um software, por criar um código, que qualquer um pode copiar e colar no GitHub e fazer o deploy na Ethereum Virtual Machine. basicamente é a primeira pessoa no mundo a ser processada por criar um código de computador, já que com o Tornado Cash é possível misturar os criptoativos e inibir a origem deles. Só que eu acho complicado processar uma pessoa por criar um código. O código, ele obviamente está sendo usado por malfeitores do mundo cripto, principalmente pelo grupo de hackers Lázaros da Coreia do Norte, que drenam as carteiras e usam o Tornado Cash para meio que lavar os ativos criptográficos e inibir a origem ilícita dos ativos. O fato é que o protocolo, ele é estudado por devs do MIT, é estudado por qualquer um, qualquer um pode ir no GitHub agora, copiar, colar, fazer o deploy na Ethereum Virtual Machine e fazer o uso do protocolo. O sujeito ser processado por criar um código que desperta interesse acadêmico, inclusive, é complicado, é como processar alguém por produzir uma arma, que pode ter um uso lícito, como a legítima defesa, como pode ter um uso ilegal, como um assassinato. Agora, processar criminalmente alguém por criar um código, que, inclusive, despertou o interesse acadêmico pela complexidade dele e também pela absoluta praticidade de promover transferências cross-chain dentro de um ambiente de finanças descentralizadas. Enfim, é complicado, é sabido e ressabido que 90% dos usuários do Tornado Cash fazem uso dele para inibir a origem dos recursos, mas também tem gente que faz uso para promover transferências cross-chain. Existe o uso lícito e ilícito é por isso que o Vitalik doou 30 ETHs, que dá mais ou menos 100 mil dólares, para a defesa legal do fundador do Tornado Cash. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a NVIDIA, mesmo diante de todo esse bullrun que levou a empresa a valer quase 3 trilhões de dólares e em pouco tempo também vai flipar a Microsoft e a própria Apple, agora já anunciou que vai lançar a próxima geração de semicondutores em 2026 e que, a partir dessa geração de semicondutores, os androides poderão deixar de ser ficção científica e vão ser uma realidade factível nas nossas vidas. Eles, basicamente, interagirão como seres humanos, terão capacidade de aprendizagem, não serão meras máquinas que respondem de forma automata, sem raciocinar, ou seja, são máquinas capazes de aprender com a interação com os humanos, são learnings, machines muito complexas que vão tirar do mundo da ficção os androides e provavelmente vão colocá-los nas nossas vidas. E os principais motores de gastos do consumidor norte-americano estão perdendo força? O fato é que é muito provável que os próximos dados da inflação venham bem arrefecidos, o que pode pontificar um início no corte da taxa básica de juros pelo Fed a partir de setembro e 517 bilhões de dólares em perdas não realizadas aguardam os próximos balanços do setor bancário norte-americano. Isso, sim, pode causar uma grave crise no setor bancário norte-americano, impondo aquela rodadinha de impressão de grana que vai com certeza turbinar ainda mais a movimentação da BTC. Se o balanço patrimonial do Fed voltar a enchar e o Fed tiver que resgatar o setor bancário, vocês podem ter certeza que a Bitcoin explode para 6 dígitos, algo acima de 100 mil dólares para nunca mais voltar. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.